Gente, na reta final para o Enem, podem ajudar, os cursos gratuitos, podem ajudar os alunos na revisão do conteúdo. Os aulões preparatórios contribuem para refrescar a memória dos inscritos. A cada dia que passa, a ansiedade aumenta. Falta menos de uma semana para o Exame Nacional do Ensino Médio, que terá provas nos dias 21 e 28 de novembro. Eu estou até meio ansiosa, nervosa. É bem ruim, mas é aquilo que a gente sabe. A gente sempre sabe o que a gente vai ter que fazer. É a questão de se aprender a controlar as emoções. Nervosismo sempre vem, mas é muito importante sempre manter a calma, tanto na última semana para conseguir colocar a cabeça no lugar e estudar os assuntos que são mais recorrentes na prova, tanto para, na hora da prova, ter calma e conseguir manter os nervos ali controlados para resolver a questão de forma sucinta e conseguir marcar a alternativa correta. Ano passado eu fiquei muito nervosa. Daí esse ano eu já estou muito mais calma, porque eu já conheço todo o processo. E esse ano eu me sinto muito mais preparada também. Na reta final, muitos estudantes apostam em técnicas de memorização, estudos, madrugadas adentro e simulados de vestibulares. Ah, é muito importante estudar a teoria, né? A matéria em si, a leitura e também em questões. Você pega as provas antigas e você vai fazendo as questões. Também a escola nos provês simulados é semanais. Focar realmente nos assuntos que caem, porque apesar da gente às vezes ficar na ânsia de aprender tudo, a gente tem que focar só no que é mais importante, né? Pelas questões de exatas, que eu tenho mais dificuldade. Mas esse ano eu foquei mais nisso, então esse ano eu me sinto bem melhor para fazer toda a prova. Rever o conteúdo nesses últimos dias pode parecer a única forma de ir bem nas provas. Mas professores alertam que o estudo nesse período requer cuidado, para não causar exaustão. Nessa semana, retomar esses pontos que ficaram e um dia antes da prova, né? Dar uma relaxada, dar uma descansada, para estar com a cabeça boa para poder fazer a prova. O Enem 2021 terá duas modalidades, a impressa e pelo segundo ano consecutivo, a digital. Em todo o Paraná, cerca de 170 mil alunos devem fazer as provas. Destes, a maioria de forma presencial. Pensando em afiar o conhecimento dos participantes, um curso preparatório de Curitiba vai realizar aulões nas sextas-feiras que antecedem as duas etapas do exame. O resumão está aberto a toda a população. No dia 19, nós vamos ter o aulão de linguagem para todos os alunos que são da nossa rede, que não são da nossa rede, gratuito, pelo YouTube, tá? Enem 360, Colégio Elite. E no dia 26 de novembro, né, das questões mais das exatas, também que antecedem daí o segundo dia aí do Enem.